Olá, pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês dizem, né? O coming back de The Sims 3Play aqui no canal. Porque aí, né? Vocês viram que teve, assim, teve o coming back de alguns jogos assim que eu jogava antes, que eu tinha parado de jogar. Não sei porque eu tinha parado, mas porque eu tinha parado. Aí, eu fui o coming back da franquia de The Sims inteira. Inteira não, só as que eu tenho, só as que eu jogava. Primeiro, eu acho que eu fui o coming back de The Sims Mobile. Depois, eu fui o coming back de The Sims 4, que, inclusive, já vai ter vindo The Sims 4 de novo, que a gente vai continuar o desafio da genética, a série de desafio da genética que a gente tá fazendo. E hoje voltou o coming back de The Sims 3Play aqui no canal, que era o que tava faltando. Então, nesse vídeo, a gente vai entrar no The Sims 3Play. Depois de muito tempo que a gente não entrou, a gente vai ver o que tem de novo. Algum evento que a gente ganhou, que a gente perdeu e... é isso. Então, antes do coming back de The Sims 3Play começar aqui no canal, peço que vocês me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. no meu Instagram, no meu Twitter e no meu TikTok, que tá aqui junto com o meu e-mail de contato. Então, vamo lá começar. Ó, gente, o que é essa bomba? Temporada 9, Ilha da Influência. Damos as boas-vindas da Ilha da Influência, o programa em que o seu sim precisa usar todo o seu poder de persuasão e truques sujos para influenciar mais do que seu rival e criar o clã supremo. Cada desafio concede acesso a prêmios incríveis, como essa influencia é agora. Eu não quero, porque essa Ilha da Influência é chata, não sei fazer nada. Mas vamo aqui apertar e iniciar, né, que é a única opção ali que tem disponível. Eu tinha entrado antes pra baixar umas coisas que faltavam. Aí apareceu um novo evento que tem, que é o evento Perfeição das Palmeiras, que só falta dois dias, ou seja, não vai dar pra gente conseguir nada. Nem se o evento tivesse começado hoje, a gente não ia conseguir tudo. Mas vamo aqui colocar o sim pra colocar aqui e fazer 50 velas, porque eu quero ver o que tem nesse evento. Acho que é alguma coisa referente à planta. Eu não sei se eu vi isso faz tempo no Twitter, no Facebook Play Oficial, ou era alguma atualização que tinha vindo. E eu vi lá no Twitter, mas não sei direito o que vem ou não. Vou colocar aqui o sim pra fazer essas velas, pra gente ver aqui junto os prêmios desse evento, que eu ainda não vi e não sei o que vem não. Vamo ver aqui por enquanto alguma coisa na loja, porque se eu não me engano, tinha alguma coisa nova na loja. É, não tem não. Ou era aqui na oferta. Não pensava que tinha alguma coisa de nova na loja, que eu vi quando eu tinha atualizado antes de começar o vídeo. Mas eu acho que era alguma outra coisa. Vamo completar aqui, né, coletar esse 50 velas, pra gente ver o que a gente vai receber aqui desse evento. Ó, o primeiro prêmio, piso chantilly. Até que é bonito. Primeiro, toda vez assim, é evento ao vivo. As primeiras coisas que vem, ou é piso ou é parede. Vamo ver aqui, cadê, ó. Piso de resort, ó, tapete de palmeira verde. Vem o carpete também. Palmeiras cativantes. Ó que lindo esse papel de parede, ó. Mural tropical azul. Mural. Luminária de piso de palmeira prateada. Luminária de palmeira rosé. Nossa, mas esse muro assim, eu acho que muro é um papel de parede, né? Nossa, mas é muito bonito, porque parece muito que é muita planta, ó. Eu queria, pelo menos, chegar até aqui no evento. Nesse, nessa linha aqui desse prêmio. Eu vou receber esse prêmio, não sei quando eu vou chegar. Ó, a divisória graciosa. Essa divisória que virou, mexeu, vem. Tem esse espelho que também são muito bonito. Gados acalorados. Ó, vem cabelo também, ó. Vem cabelo, vem roupa. Ó, isso parece muito com o pacote que tem. Eu acho que é um pacote que o que tá, parece que é o que tá até ali na oferta. Que é alguma coisa afrodisíaca, palmeira, sei não. Mas tem esses cabelos aqui. Que esses cabelos parecem muito com o tipo de cabelo que já veio aqui. Que é no evento Barbeiro Encantado. Mas se eu não me engano, esses cabelos agora já vêm já no Tessim Street Play. Que um dia, faz muito tempo, eu até me lembrei. Que quando eu trouxe também uma volta de Tessim Street Play aqui no canal. Eu fui ver o guarda-roupa, né, a roupa nova que tinha. E veio também esses cabelos que antes... Esses cabelos não, os cabelos parecidos com esses que antes só vinham quando fazia o evento do Barbeiro Encantado. E agora tem pra todo mundo. E chegou esses aqui novos que são muito parecidos com os que já tem. Ah, que decoração desértica. Nossa, essas mesas muito bonitas, as luminárias também. Mas o que eu mais gostei foi o papel de parede, ó. Assentos de verão. Não, mas esse sofá são muito bonito também, ó. Vem vaso. Cadê fanfá? Nossa, o que é isso? Papagal tropical. Nossa, o que é isso? Será que é um quadro? Parece muito um espelho, né? Nossa, mas são muito bonitas. Esse daqui eu queria também chegar muito até ali, ó. Agora vem roupa, ó. Desconstração. Não, mas essas roupas também são muito bonitas, viu? Acho que eu vi isso daqui. Realmente foi no Twitter oficial do Tessim Street Play. E vem, né, claro, a casa principal, ó. Vem palmeira. E vem carro. E também vem um novo, acho que é piso também. Vamos fazer um ator? Pela essa casa que vem. Porque eu sei que eu não vou conseguir ela não. Até porque ela é o último prêmio, né? Eu não consigo nem os primeiros, quem diria a última. Um, ó. É um terreno novo, ó. Um terreno novo. É uma coisa mais deserto. Tem muita planta aqui. Tem meio mundo de carro aqui. Que tem como colocar mais de um, né? Ó aqui, ó. É realmente um papel de parede. Ó aquilo. É um quadro. Como se fosse uma decoração. E cadê aquele... Que é de papagaio. Onde é que tá o de papagaio? O que eu quero ver. Será que tá aqui no andar disto? Não, só tem um andar. Aqui, ó. Que lindo, gente. É enorme, viu? Parece uma coisa assim que cola. Aquelas coisas da Barbie que bota e puxa assim. Um micro-ondas que cola. E puxa e vem um micro-ondas. Mas é muito bonito. Eu nunca vou conseguir. Se eu tivesse pelo menos dinheiro. Ai, veio também nessa ilha da influência. Vamos ver aqui o que é que veio nessa ilha da influência. Que vem muito prêmio, muito bonito. Mas é uma missão muito chata de tá fazendo. Que eu não entendo nada. Aqui, ó. Tarefa concluída. Toque no menu. Cadê aqui o menu? Cadê? Daqui a gente já consegue ver os prêmios que vem já. Cadê? Grande prêmio. Qual é o grande prêmio? Ó, mimos de Palm Springs. Entregue-se aos seus desejos com o luxo dessa penteadeira e cadeira. Banheira de ladrilhos. Pia sofisticada. Simples com espelho. Estante de canto com óleos para banho. Prátilhas estilosos. E um flamingo de pelúcia muito fofo. Nossa, gente. Que banheira linda e enorme, né? Vê isso daqui que já é uma penteadeira. Ó, não tem isso não, viu? E vem as pias também, ó. Isso é o grande prêmio. Quando consegue tudo. Agora tem esses prêmios aqui, ó. Prêmio comum. Ó, vem isso. O que é isso aqui, ó? Luminária de teto. Nossa, gente. Que luminária de teto lindo. Ó, prêmios raros. Nossa, gente. Muito bonito, viu? Eu tenho esse misto pra ir. Manda pra mim. Então, é isso que veio. Eu tinha visto que parece que veio alguma coisa na cidade. Se eu não me engano, é naquela cidade que tem os apartamentos. Que tem a admissão dos apartamentos. Parece que veio. Não, não é casa nova, não. É porque eu acho que não vai dar pra aparecer pra gente. Porque é nisso daqui, ó. Que tem uma nova missão que apareceu logo no início. Quando eu entrei, quando eu fui atualizar. Ah, parece que tem alguma coisa nova aqui. Mas não vai dar mais pra ver o que é que tem de novo ali. E parece também. Vamos entrar em uma casa? Porque parece também que veio... É... Como é que fala? Veio alguma coisa de piscina também. Que eu me lembro que eu vi no começo. Logo quando eu entrei. Que apareceu. Que era alguma coisa de piscina. Alguma coisa aqui imóvel. Cadê? Calma. Será... Ó, ladrilhos de pátio. Portões, itens. Ou não. Não, isso daqui já tinha separado. Ou é que... Ó, mudou, né? O negócio aqui do layout. Será que é o... O que é que vinha de novo? Será que foi alguma coisa de piscina nova? Ou isso aqui separaram? O que antigamente não tinha? Isso separado de itens de piscina. Interior de piscina e ladrilhos. Será que era tudo junto? E agora separou. Igual fez com esses negócios de pátio. Que antes esse negócio de pátio também era junto. Agora tá tudo separado. Cada um na sua abinha. Então, gente. Parece que foi isso que veio, né? Eu tô atrasado como sempre. Por isso que eu gosto de tá trazendo nuvem do zero de novo. Porque aí eu consigo recuperar. Como é que fala? Eu consigo recuperar o que eu perdi. Porque, por exemplo. Eu perdi o pacote de noiva aqui nessa missão. Não tem como eu comprar. Esse pacote de noiva só vinha nessa missão. Agora, como eu não fiz a missão no limite do tempo. Eu não vou ganhar mais nada. Mas se vocês, assim. É porque eu tava pensando. Não sei se vocês querem, assim. Se vocês tiverem alguma nuvem completa, assim. Não com muito dinheiro, né? Por ter se me processar. Não me batendo. Se vocês tiverem uma nuvem completa, assim. Pra me dar. Ou alguma nuvem com a missão concluída. Pra me dar não. Eu sei que dá. Por exemplo, vocês me dão. E vocês ainda continuam com a nuvem. Vocês colocam a nuvem em outra conta. Vocês me dão a conta. Eu coloco aqui. E pronto. Aí vocês jogam. De vocês eu jogo no meu. Coisa diferente. Eu não sei se algum de vocês querem me dar. Se me emprestar. Uma nuvem completa com muita coisa. Pra gente tá fazendo mais coisas. Que em Testo de Prey. Porque, assim. O Testo de Prey tem que tá fazendo missão em tarefa. Mas isso não dá tempo. E a missão é 10 horas pra tá fazendo. Então, se vocês quiserem, assim. Tiveram alguma coisa nova aí. Podem me dar, tá? Me mandem aqui no e-mail de contato. Ou nos comentários. Ou me mandem mensagem lá no Instagram. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem se eu gostei. Compartilhem com seus amigos. Que estavam esperando ansiosamente. O comeback de T-Series Prey. Aqui no canal. Compartilhem com seus amigos. Que gostam de T-Series Prey. Que ainda jogam T-Series Prey. Ou T-Series Mobile. Ou T-Series 4. Então, um beijo. Assista os anúncios. É pra dar uma ajudada. Vamos seguir no meu Instagram. No meu Twitter. E no meu TikTok. Que tá aqui na descrição. E comenta aí se vocês estão ansiosos. Pra os outros comeback. Pra voltar. Ou continuar a série de T-Series Mobile. Pra eu continuar também a T-Series Prey. E lógico, a de T-Series 4. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho